Solta o sonho do Cezinha, vai lá Cezinha! Bora galera! Nasce uma noite fracassada sem ser do lado E eu aqui vivendo fantasia É que eu ainda te amo e nunca vou te esquecer Já são seis da manhã e eu quero saber O que me deixou nessa solidão Fechando as bordas do meu coração Eu preciso saber o que eu fiz é errado Bater o castigo de não te ter ao meu lado Mas uma noite fracassada sem você do lado Eu aqui vivendo fantasia É que eu ainda te amo e nunca vou te esquecer Já são três da manhã e eu quero saber Porque me deixou nessa solidão Fechando as bordas do seu coração Preciso saber o que eu fiz é errado Pra ter o castigo de não te ter ao meu lado Nessa solidão Nessa solidão Fechando o coração Coração Preciso saber o que eu fiz é errado Eita, castigo, menino De não te ter ao meu lado Nessa solidão Seca Seca